Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta que eu tenho explorado bastante e ela tem me ajudado muito nos últimos projetos que eu construí aqui no canal. A ferramenta é o TinkerCAD. TinkerCAD é uma ferramenta online, isso significa que tu não precisa baixar nada no teu computador para utilizar ela, que permite fazer desenhos em 3D, mas de uma forma muito fácil. Além disso, essa ferramenta permite que depois que tu fizer o teu desenho ali, tu consiga gerar o arquivo para fazer a impressão 3D desse teu desenho. Ou, se tu preferir, gerar o arquivo para fazer o corte a laser do teu desenho. Então, se tu já está interessado em saber um pouquinho mais sobre essa ferramenta, deixa o like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal para receber mais dicas minhas e também para acompanhar a construção de projetos bem malucos que eu faço por aqui. Nos últimos projetos que eu tenho construído aqui no canal, eu comecei a perceber que projetar em 3D tem benefícios maiores do que só fazer uma modelagem justamente para imprimir esse objeto em 3D. Um dos últimos projetos que eu fiz com vocês aqui no canal foi um assuador de nariz automático. Esse projeto era bem complexo, porque quando eu comecei a desenhar a mão no meu caderno, nos primeiros esboços desse projeto, aconteceu que eu comecei a ter muita dificuldade para entender cada uma das partes que envolviam aquele projeto. Então, eu decidi que eu ia fazer uma modelagem em 3D para eu conseguir ter mais clareza do que estava acontecendo ali e também mais clareza do que eu queria projetar. E eu comecei a perceber vários benefícios que tem essa técnica de utilizar a modelagem em 3D ainda na parte de projeto. Com a modelagem em 3D, eu consegui identificar cada uma das peças do meu projeto, como que elas iriam conectar entre si e principalmente as medidas dessa peça. Então, eu consegui construir todo o meu projeto em uma escala proporcional ali à realidade de fato. No final da minha modelagem, eu consegui visualizar como que o meu projeto vai ficar. Tem apenas uma peça do projeto que eu pretendo fazer em impressão 3D e o legal de ter construído todo o meu projeto em 3D é que eu sei como que essa peça vai interagir com o resto dos meus materiais e com o resto da minha construção. Enquanto eu estava fazendo as minhas pesquisas para fazer esse vídeo aqui, eu encontrei uma referência muito legal. Esse aqui é o projeto do Yuri. Ele projetou no TrinkerCAD um modelo 3D de um móvel que ele queria construir. Com a modelagem 3D feita do móvel que ele queria construir, ele conseguiu separar cada uma das peças desse projeto. Dessa forma, ele conseguiu, além de visualizar como o projeto ficaria quando finalizado, ele também conseguiu gerar um plano de corte para cada uma das peças. No momento que ele estava modelando, ele já estava ali pensando em cada uma das medidas desse móvel e também em cada um dos encaixes. Para validar esse projeto que ele tinha modelado, ele fez uma impressão 3D e também fez o corte a laser de miniatura para ter certeza que tudo ficaria exatamente como ele tinha modelado e como ele tinha planejado que iria ficar também. E o mais legal é que depois ele de fato construiu aquele móvel. E com toda certeza, no momento que ele foi construir o móvel, foi muito mais fácil, porque ele já tinha todas as medidas, o plano de corte já estava feito, ele sabia onde cada uma das coisinhas iria ficar e como cada uma delas iria se encaixar. Eu vou deixar o link do blog do Yuri com essa construção que ele fez aqui no primeiro comentário para os curiosos que quiserem ir ver um pouquinho mais detalhadamente como que ele construiu esse projeto. Mas e aí, o que dá para fazer no TinkerCAD, né? No TinkerCAD, tu vai conseguir fazer praticamente qualquer coisa que tu conseguiria fazer juntando formas geométricas. O próprio programa traz algumas formas geométricas já prontas para utilizar. E basta arrastá-las para a mesa de trabalho. Mudando as propriedades da forma, tu pode fazer elas se tornar um furo. E combinando as peças e as formas geométricas, tu vai poder construir uma coisa nova, uma forma nova. E no final da criação, tu vai poder exportar esse arquivo tanto para o arquivo de impressão 3D quanto para o arquivo de corte a laser. A interface tem pouquíssimos botões e é tudo muito intuitivo. Mesmo que tu ainda não tenha nenhum contato com a ferramenta, tu vai ver que logo tu vai pegando o jeito e vai entendendo o que cada um dos botõezinhos faz. Como não são muitos, isso é bem rápido e bem fácil. Na internet existem vários exemplos muito legais que o pessoal já fez com o TinkerCAD. Eu vou deixar alguns aqui para vocês verem. E essa é a minha sugestão do vídeo de hoje. Utilizar o TinkerCAD para fazer modelagem em 3D, não necessariamente só para imprimir objetos em 3D, mas também para projetar. Assim tu vai poder ver como o teu projeto vai ficar no final. E também ter todas as medidas de todas as peças do teu projeto e já saber como cada uma dessas coisas vão se conectar. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!